O famigerado filtro pressurizado de diesel da Hilux Tubarão, do motor 1GD 2016 de Ant. Neste caso aqui, estamos falando de uma SW4 com 91 mil quilômetros rodados, senhoras e senhores. E olha isso. Espantosamente, o filtro está limpo. Olha aqui, o filtro está limpo. Olha o óleo diesel. Esse aqui é o filtro pressurizado. Esse aqui é o filtro refil. Aqui. Mas está com 10 mil quilômetros, tem que trocar. E olha só. O alojamento, olha lá no fundo a sujeirinha. Olha a sujeirinha lá no fundo. Essa sujeirinha aqui que indica o valor do protocolo águia. Porque a gente tirou o alojamento, vai lavar para montar. Entendeu? Olha isso. Uma caminhonete como essa aqui não daria problema de corrente. Não daria. Olha só. Olha o diesel. Claro. Obviamente, tem essas partículas pesadas. Falei isso até no vídeo de sabadão. O problema são elas. Mas eu esqueci de ir uma informação. O problema não são só as partículas. É o acúmulo delas. Aí uma partícula dessa passa pelo filtro de alguma maneira e chega na bomba de alta. E aí, meu amigo, se ela travar, arrebenta a corrente e dá problema sério de motor. Olha isso. Sujeira padrão. Padrão para 10 mil. Sujeirinha padrão total. Dois filtros aí. Olha só. Dois filtros aqui. Olha isso de dois filtros. Está aqui dentro. Muito bom. Estou focalizando nesse tipo de serviço aqui. Alguns vídeos. Para a gente tentar solucionar. Para você, dono de Hilux. Não ter o dessabor de quebrar a corrente do comando. Tudo indica que o problema está nessa peça aqui. Por isso tem que ser trocada. Tem que ser trocada. A cada 20 mil quilômetros. Como eu já falei. Informações extra oficiais da Toyota. Ela está preconizando a troca a cada 20 mil quilômetros. Esse filtro que seria supostamente eterno. É uma contradição em termos. Um objeto como um filtro ser eterno. Isso é uma contradição em termos. Mas. Tem que ser retificado. Tem que haver uma contramedida. Enfim. Retificado. Essa informação. Não o filtro. A informação tem que ser retificada. Ou contramedida. Contramedida. Isso aí. Certo? Então vamos acompanhar essa revisão. Está aqui a caminhonete. Milionário já está agarrado. Na orelha dela. Desmontando todos os alunos dos filtros. Vamos mudar. Fazer a higienização de todos os compartimentos. E mais. Freio traseiro. Isso tudo você vai conferir. Conferir. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores. Saudações. Caminhon. Caminhon. Não. Isso aqui que eu vos falo, Leodetão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA. O seu canal de caminhonetes. Clácia. O seu canal preferido. O seu canal número um. Sim. Assista um vídeo e fique fã. Só está faltando você agora se tornar membro desse canal. É. Vamos ver quem vai ser o Garrado Nauri. O primeiro Garrado Nauri foi o James White. Tem três planos lá. Planos light, brutal e Garrado Nauri. James White foi o primeiro Garrado Nauri. Foi o primeiro que se inscreve. Foi o primeiro tudo. E ele que sempre pediu essa área de membros. Vamos retomar o assunto aqui. Como eu falei para vocês. Vamos dar uma cobertura. Nesse quesito. Filtro pressurizado de Hilux 1GD. Motor 1GD. 2016 diante. Por quê? Por causa da alta incidência de partimento. De rompimento da corrente. Da bomba de alta. Que por sua vez. Quando arrebenta. Entra na corrente de sincronismo do motor. Que está ali no mesmo alojamento. E entra e arrebenta. E aí acaba com tudo. E é problema. E é verbo. E temos dois vídeos. Trocando corrente de comando aqui no canal. Um de um Hilux com 350 mil. A Hilux incrivelmente vermelha. Que é este vídeo aqui. E de uma Hilux branca. E eu vou botar no decorrer do vídeo. Eu coloco outro card aqui. Não vou colocar agora. Para não ficar os dois. Um em cima do outro. Senão não aparece. Beleza? Mas eu vou colocar estes dois vídeos. Para vocês serem direcionados. Para assistir. Se você não assistiu ainda. No card aí. Esse que eu apontei. Vai ser da Hilux incrivelmente vermelha. Com 350 mil. Tranquilo? Mas vamos lá ver essa caminhonete. Certamente que sim. Já vamos olhando aqui. A quilometragem. KM dela. 91 mil. 688. Certo? O ano das caminhonetes. 16,16. Bom ano, né? Boa quilometragem para o ano, não é isso? Olha lá. A gente vai. Daquele talento. Vamos remover o step fora. Olha o step ali como está. Olha lá. O step como que ele está agora. A gente vai tirar ele fora. Vai lavar. Calibrar. Balancear. Vai deixar no jeito. Freio traseiro tem que ser feito. O freio traseiro vai ter que ser trocado pastilha. Ou melhor. Trocar pastilha. Fazer o freio inclui trocadinho. Na dianteira. A gente já tinha trocado disco. Já tinha feito a troca da pastilha toda aqui. Show de bola, né? Então, olha aqui. Aquele fio pressurizado, senhoras e senhores. Olha lá aonde o acesso dele. É lá, ó. Veja. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem gente que não acredita. Olhando aqui a caminhonete. Lado do motorista. Certo? Lado do motorista. Aqui. Nós temos todo o coletor de admissão. IGS. Sistema de admissão de ar. Aqui. Bem aqui, ó. Olha só. Você não vê nada. Embaixo de todo esse mecanismo aqui, ó. Por baixo de todo esse mecanismo. Você vem pela roda. Remove o forro do chassis que está aqui. Você remove o forro do chassis. E o filtro está lá, ó. Bem aqui, ó. Olha lá ele. Está vendo o buraco? Olha lá. É ali, ó. Olha que acesso difícil. Muito complicado acesso a esse filtro. Olha isso. Está aqui, ó. Bem aqui. Olha lá meu dedo apontando ali, ó. Então, você tem que tirar o pneu. Tem que ter a mão do... Do serro fantástico aqui. Do homem elástico. Do homem borracha. Para chegar lá, ó. Mas a gente tem as mães profissionais. Entendeu? Então, esse é o filtro industrializado. Já teve pessoas que teimaram comigo. Que a Railux só tinha um filtro combustível. Que está todo mundo costumado a trocar esse aqui, ó. O refio que fica aqui em cima. Que é aquilo que vocês viram ali. Não. Tem esse. E tem o de baixo. Na Railux até 2015, 2012 a 2015, tinha dois filtros de combustível também. Mas ambos eram aqui, ó. De fácil acesso. Nessa caminhonete, o filtro pressurizado ou secundário é de difícil acesso. Vamos tirar fora essa mangueira aqui. Vocês já conhecem a nossa forma de trabalhar, daquela limpada. A Railux também teve um problema com filtro de ar. Nessa tubulação aqui, ó. Essa tubulação, aqui, ó. Essa tubulação. Ela enche de poeira. Porque a captação de ar para o motor, ele capta por cima do pneu aqui, ó. A captação de ar para o motor, capta por cima do pneu, ó. Por isso que é muito importante essa asa de urubu aqui, ó. Essa capa do parabarra aqui, ó. A capa da caixa de roda. Porque senão você vai jogar terra para dentro do filtro. Entendeu? Tem que ter essa proteção, que a captação de ar é aqui. Eduardo, o motor entra por aqui. Passa aqui no filtro do alimento do filtro de ar. E entra aqui no tubo. Vai para a turbina. Vai para o motor. Tá vendo? E aqui, devido a esse local da captação de ar, aqui, muitos caminhoneses teve acúmulo de folha seca, palha de mate, tudo e perdia a potência do galanete. E era só tirar o filtro e limpar. Então aqui a gente vai fazer isso. Vou falar para o milionário. Daqui a pouco ele vai tirar essa mangueira fora também, para lavar ela. Voltar para o lugar, a mangueira. Tudo devidamente protocolizado. Estão aqui os pneus. Vamos fazer um alinhamento. Vamos conferir tudo. Nessa revisão. Essa caminhonete fez uma revisão conosco de 80 mil quilômetros. Ele trocou todos os fluidos, certo? Com 83 mil e agora está com a de 90. Então é só revisão periódica aqui. Mas, insistindo, vou sempre bater na beca desse filtro até que conscientize todos vocês da necessidade da troca desse filtro a cada 20 mil quilômetros. 30 no máximo. Tem que trocar. Beleza? Tem que trocar. E uso de aditivo também no tanque, tá? Esse cliente, como faz serviço aqui, a gente coloca o bar tal Max 1010 no tanque dele. O uso do aditivo. Tem que colocar. Você está vendo? Duas caminhonetes aqui. O uso de bardal e a limpeza. Ligação recebida. Gravação interrompida. Então, senhoras e senhores, vamos bater duro em cima dessa... Da conscientização da troca desse filtro pressurizado aí. Beleza? Olha lá. O milionário já vai levantar ali. Vai tirar a parte de baixo. Olha o motor. Ele soltou? Não. Vou botar agora. Olha lá. Vamos ver o milionário soltando o olho do motor. O que o pessoal pede assim. Não é tão... Mostra soltando o olho. Beleza. Vamos mostrar. Vamos mostrar. E aqui quando ele levantar, fica mais fácil pra gente ver a pastilha. Olha lá. Tá vendo ali? A parte que tá se movimentando ali é o disco. Do lado aqui é a pastilha. Olha como é que tá a fininha. Então, pastilha traseira. Pastilha traseira SW4 é um item de muita importância, tá? Demanda muita atenção. Porque ela costuma dar problema. SW4, essa geração aqui, costuma dar problema nessa pastilha traseira. Já pegamos algumas aqui com a pastilha traseira arrancando. Porque a dianteira todo mundo lembra de trocar, né? A traseira não. O pessoal sempre me pergunta sobre a troca do... Sobre a possibilidade de instalar a freira traseira da Hilux usando a SW4. Um dia nós tínhamos que pegar uma traseira da SW4 e ver isso aí. Por que eu tô falando sobre o freio? Porque acabei de ver o freio traseira ali e vi o suporte. Daqui a pouco eu explico. Vamos ver a remoção do óleo aqui. 8 mil quilômetros esse óleo. Aí. O óleo de motor diesel sempre sai preto, entendeu? O óleo sempre sai preto. A coisa mais normal do mundo é o óleo de motor diesel sair preto. Não tem jeito. Aquela escorridinha que eu já expliquei. Olha aqui o protocolo Aire que deixa marcas, ó. A gente marca território. O protocolo Aire marca território. Olha aqui. Porque a gente dobrifica todos esses parafusos pra ficar fácil de tirar e colocar. Olha lá. É sensacional. Esse branco aqui, ó. É lubrificação. Então aqui, ó. O óleo sendo drenado. E por que eu tava falando do filtro? Do freio traseiro? Por causa disso aqui, ó. A SW4 tem um suporte aqui, ó. Tá vendo? Ó, o semi-eixo. O eixo traseiro vai até aqui. Daqui tem um calço. E aqui tem o suporte, ó. Onde vai a pinça. Aí o pessoal perguntou se era possível colocar esse suporte. E botar freio disso na traseira da Hilux. A gente tinha que uma hora pegar uma camionete, duas camionetas. E desmontar e olhar isso, né? Hum, interessante, hein? Interessante. Mas aí teremos o problema do ABS. O ABS, será que faria a leitura? Que o ABS da Hilux é pra tambor. Freio, a campana, certo? Será que faria uma leitura adequada? Usando um sensor que é pra disco? Pois é. Quando o carro parte pra essa parte da eletrônica, gente. Aí fica complicado essas adaptações, né? Essas melhorias. Esse swap de freio. Quem sabe, fala pra mim. O que é swap, hein? Conta pra mim nos comentários aí. Olha o step. Vamos tirar fora. E fazer o protocolo AG aqui. Show de bola? O pau tá cantando, cara. O pau tá cantando. Olha isso. Oh, pinça. Pinchadinha. Olha. Aquela emperequetada no disco. Na pinça, né? No freio. Aqui também, ó. Show de bola, né? Feito de aço ali removido. Foi tirado. Vamos lavar ele pra voltar pro veículo. Vocês acompanharam a troca de filtro. Já foi feita a troca de filtro. Foi abastecida. E o step vai ser removido, ó. O step será removido. Daqui a pouco a gente acompanha a remoção desse step aí, hein? E o tempo vai ser removido. E o tempo vai ser removido. Se inscreva. 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 Olha lá, olha a mangueira Do filtro de ar Show de bola, né? Então é isso aí, ó Dessa maneira Se alguém perguntar pra você se W4 é bom Você fala, é bom, sim, ó Até a placa é bom, aí É bom, se W4 é bom Tota é bom? É bom, aí Olha aí Olojamento do filtro de combustível Carenaz superior do motor Olojamento do filtro de ar A mangueira Sensacional, seus senhores É isso aí, ó Estepe já tá no lugar Vocês viram Olha ele, lavadinho agora aí Lubrificado no lugar E aí sim a gente faz nossa revisão Periódica Nosso pacote de revisão periódica da Águia do Mecânico Que é isso aqui, ó Protocolo Águia, dessa maneira aí, ó E assim finalizamos Temos esta revisão Protocolo Águia com alinhamento Olha lá Você já conhece o alinhamento Certo? E olha que legal aqui, ali Tem uma SW4 2006, 2007 Uma preta ali E essa aqui 2016, ó Dez anos diferentes, certinho, ó 2006 ali 2016 aqui A evolução das máquinas, né? A evolução das máquinas, ó Olha aí E ali Eita, trimbão Sensacional, né? Ela fazendo cambagem Tudo Vocês acompanharam todo o serviço aí, né? Diferenciado Diferenciado Como diz um amigo meu É diferente É diferente É diferente É diferente Gostou? Então comenta aí o que você achou dessa revisão E qual a sua opinião sobre esse filtro texturizado Que tá quebrando tantas correntes aí Ao longo do nosso Brasil varonil E dono de Hilux Troque este filtro Troque este filtro Avisado estão Certo? Quando a caminhonete chega aqui dessa geração A gente vai falar pro cliente Tem que trocar o filtro Ele vai falar que não tem que trocar Aí Vocês já sabem, né? Se você sabe Escreve O que que eu pensei agora? Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Pera lá Você já ativou a hora de membros? Já virou membro? Vai lá Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ya pra Sur